Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns perfumes da minha coleção, tá? Que sempre quando eu utilizo eles, eu tenho boas recordações. E o primeiro perfume, gente, que eu vou mostrar é o Glamour, porém não seria o Miríade, e sim o tradicional. Mas no momento eu não tenho ele na minha coleção. Depois de mais de 10 anos, eu estou, assim, super com vontade de adquirir ele novamente, tá? Depois que eu experimentei o Glamour Miríade. Eles não são iguais, gente, mas quando eu borrifei esse perfume aqui, na hora, assim, da primeira borrifada, me veio na cabeça o tradicional, eu acho que tem, assim, um pouquinho o DNA. Porém, só quando você borrifa o perfume, tá? Depois eles evoluem totalmente diferente. E olha que faz mais de 10 anos que eu não sinto mais o Glamour tradicional. E quando eu senti esse daqui, eu lembrei do cheirinho, tá? Porque na época, gente, que eu comprei aquele perfume, era muito forte, como eu já falei outras vezes aqui pra vocês, era um frasco quadrado, vou deixar a fotinha aqui pra vocês do lado, né? Eu lembro até hoje, quando eu comprei ele, a vendedora falava assim pra mim, esse é o perfume que a Xuxa que usa, né? É o perfume da Xuxa. Aí eu falei, ah, então eu quero levar o perfume da Xuxa pra casa. Só que era, assim, muito, muito difícil de usar, muito forte mesmo. Aí eu tenho boas recordações dele, porque eu lembro da minha avó. Aí eu peguei o frasco do perfume e dei de presente pra ela, porque ela amava, gente, cheirinhos de perfumes fortes mesmo. Os preferidos dela eram até os masculinos, às vezes, né? Porque ela amava cheiros fortes que deixavam rastro por onde ela passava. E, assim, me deu muita vontade, né, de adquirir ele novamente, porque traz boas recordações, né? Então, assim, me deu uma nostalgia completa. Com certeza eu vou adquirir novamente, tá? Ai, em breve. O outro perfume, gente, é esse daqui, ó, de Oboticário também, o Florata Gold. Gente, esse perfume, quando ele era no outro frasco, eu não gostava do perfume, eu sentia um cheiro de abacaxi podre, sabe? Não gostava de jeito nenhum, era bem forte, porém, esse daqui também era bem forte. Peguei e doei, sabe, o perfume pra outra pessoa. Mas eu não sei por quê. Quando eu adquiri novamente, ele me traz, assim, um aconchego tão gostoso, que me traz, assim, eu não lembro um momento, assim, que eu passei com esse perfume, mas ele me traz boas recordações. É um perfume que agora eu quero ter sempre na minha coleção, tá? Ele é maravilhoso demais. É um perfume que nem eu fiz num outro vídeo, polêmico, né? Que muitas pessoas não gostam, porém, eu amo. E é um perfume também que me traz boas recordações. Esse cheirinho aqui de abacaxi, maravilhoso demais, gente. Eu gosto muito, muito. E principalmente pra estar usando no frio. O outro perfume, gente, que me traz boas lembranças, boas recordações, é esse daqui, ó, o Cecita, também de Oboticário. Por isso, assim, gente, eu sei que alguns perfumes da marca, muitas pessoas estão chateadas. Mas, assim, é perfumes que marcaram nossa história, né? Eu ainda torço pra que eles melhorem cada vez mais. Porém, eu amo, gente, os perfumes de Oboticário. Eu posso ser até criticada aqui no vídeo por falar isso, mas eu gosto muito. Gosto muito até hoje. É poucos perfumes que eu tenho aqui que, assim, me deixaram decepcionada, né? E esse perfume aqui eu trouxe até na ânfora antiga. O meu tá até velho, gente, velho, feio. Já olha que borrifador que tá feio. Eu tenho já na nova versão, porque eu ganhei de presente. Aí eu tenho os dois, né? Tanto a versão antiga quanto a atual. E é um perfume que me traz boas recordações. Quem usava muito esse perfume aqui é minha tia Silvia. Um beijo, tia. Se caso você estiver assistindo esse vídeo. Então, assim, a primeira vez que eu senti esse perfume foi nela, assim. E me traz boas recordações esse perfume aqui. Ele é maravilhoso. Eu passei um tempo sem conseguir usar esse perfume, porque eu tinha uma vizinha, gente, que ela tomava banho desse perfume. E não era só ela que usava. Usava o marido, os filhos. Quem viesse aqui na casa dela e quisesse usar o perfume, o utilizava. Então, toda hora eu sentia esse perfume aqui. Aí, sempre quando eu utilizava, também eu lembrava dela. Aí eu deixei um tempo de usar. Agora eu consigo usar novamente. E é um perfume, assim, encantador. É um clássico aí da perfumaria, né? E toda vez que eu sinto ele, que eu utilizo, eu tenho boas recordações. Graças a Deus eu consegui voltar a usar ele novamente. É maravilhoso. O outro perfume é da Natura, gente. Que é o Crisca Tradicional. Que é um recém-chegado aqui na minha coleção. Não utilizei ele ainda, mas já quero mostrar ele aqui no vídeo pra vocês. Porque ele me traz boas recordações. Também quem utilizava muito esse perfume, né? Era a minha tia. A mesma tia que usava o Cecita. Aí eu peguei e adquiri esse perfume aqui. Eu senti... Eu dei uma borrifada nele no braço. Me trouxe, assim, uma nostalgia, sabe? Maravilhosa. Ele tem o mesmo cheirinho, o DNA, de quando era em outro frasco, né? Antigo. Porém, eu senti uma diferença. Porque o antigo era bem mais doce. Bem mais doce mesmo. Eu posso estar enganada, né? Mas eu senti um pouquinho de diferença. Eu preciso até gravar um vídeo, né? Mostrando os novos na coleção. Eu não tenho jeito. Eu falei, né? Que não ia adquirir perfumes tão cedo. Mas, ai, gente, não tem como. A gente que é apaixonada por perfumes é um vício, assim, tremendo, né? Eu quero logo usar esse perfume aqui. Mas, assim, eu quis voltar a adquirir ele por ter boas recordações, boas lembranças desse perfume aqui. Ele é maravilhoso. É um perfume também que eu vejo, assim, muitos comentários negativos sobre ele, né? Muitas pessoas não gostam dele. Mas, assim, eu amei o cheirinho dele. O outro perfume, gente, que quando eu sinto, quando eu vejo o frasco, né? Eu tenho boas recordações. É esse daqui, ó, da linha Cristal, né? Do Avon. Esse meu é o Sweet Honest, se eu estiver falando certo. Olha, esse aqui, ó. Sweet Honest. Do Avon. Não exatamente só essa fragrância, tá, amores? Eu falo, assim, dessa linha Cristal em geral. Porque eu lembro muito da minha avó. Minha avó usava muito. Tanto ela quanto o esposo. Esses perfumes aqui. Tinha vários em cima da penteadeira dela, né? É um perfume que traz nostalgia, tanto pra mim, quanto pra várias pessoas, né? É um perfume, assim, muito querido. Eu acho, assim, um máximo, né? O Avon, até hoje, deixar na mesma embalagem, não ter mudado o frasco. É muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu queria ter todos da coleção. Porém, aqui em casa não cabe mais, né, gente? Eu falo, assim, não cabe mais sempre. Mas sempre estou dando um jeitinho pra novos. Mas só esse daqui, pra mim, já é o suficiente. E esse daqui, ó. Ele é maravilhoso. Ele é aquele perfume que traz aquela tranquilidade. Aquela paz. Aquele aconchego. Maravilhoso. Eu sinto um cheirinho verde nele, né? Tem notas de mel também. É perfeito demais, gente, esse perfuminho. E na minha pele, eu não tenho do que reclamar. Ele fixou super bem. E olha que frasco mais lindo, gente. É um frasco simples, mas que é muito lindo. Muito lindo mesmo. Parece um cristal, né? Como o nome diz, né? Linha cristal. Maravilhoso. O outro perfume, gente, é esse daqui, ó. O Ecos Maracujá. Esse daqui já foi minha assinatura, né? É um perfume, assim, excelente. Eu não utilizo muito ele. Porque, assim, eu acabei enjoando um pouquinho do cheiro. Mas é um perfume que eu quero ter sempre na minha coleção. Ele me trouxe, assim, muitas... Ele me traz, né? Muitas recordações boas. Esse perfume eu usava, como eu já disse várias vezes, a linha completa. Completa mesmo desse... É... Esse daqui é uma bombinha. Uma bombinha. Por mais que venha o nome escrito frescor... Aí você já pensa... Ai, vou usar no calor, né? Se você exagerar nas borrifadas, você vai passar mal. Pelo menos essa versão minha, né? Que aqui a tampa é prateada. Porque a nova versão aqui... A tampa é marrom. Esse daqui, na minha pele, ele fixa muito, muito, muito. É um perfuminho que eu quero ter sempre na coleção. Que me traz ótimas recordações. O Ecos Maracujá. E eu acho, assim, que de muitas pessoas, né? Tanto é que até hoje a Natura tem esse perfume na linha regular. É um perfume, assim, bem antigo na marca. O outro perfume, gente, que eu tenho boas recordações... É esse daqui, ó. O Egeo Doce de O Boticário. Que perfume gostoso. O meu tem só um dedinho. Eu queria deixar ele aqui de recordações. Mas tô querendo usar esse daqui, gente. E adquiri outro. Eu vi minha amiga Paula Lisboa, né? Falando desse perfume aqui. E eu até encomendei outro pra mim. Porque é um perfuminho, assim, clássico, né? Eu usei muito, muito esse perfume. Eu lembro que a primeira vez que eu senti essa fragrância foi num emprego que eu trabalhei, né? De operadoras de montagem, né? Dos celulares aqui da minha região. E tinha uma moça, gente, que quando ela chegava, esse perfume aqui exalava. Eu lembro até hoje eu perguntando pra ela que perfume que era. No outro dia eu fui adquirir. É um perfume, assim, docinho, né? Cheirinho de pirulito, de algodão doce. De caramelo, sabe? Bem gostoso. Bem doce. Muitas pessoas, né? Pegou um pouco de ranço desse perfume aqui. Porém, gente, eu amo, 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 amo demais. Demais mesmo. E me traz boas recordações. O outro também é de Boticário. Boticário reinou aqui, né? Nesse vídeo. Que é esse daqui, gente. O Lily. Tradicional. Quando eu senti esse perfume também, gente, pela primeira vez, foi a mesma moça que usou o Ejodolce. Porém, era o hidratante, né? Nossa, recém-dia, assim, sabe? O hidratante tomava conta do ambiente junto com o perfume. Aí eu adquiri esse perfume. Também foi uma das minhas assinaturas. Passei um bom tempo sem usar ele. E voltei a usar agora novamente. Me traz uma nostalgia tão maravilhosa. Me traz momentos, assim, que eu passei da minha vida, sabe? Especiais. E é um perfume que me traz recordações. Então, ele teria, sim, que estar aqui nesse vídeo. Eu sei que ultimamente estou falando direto nele. Não liguem, tá, gente? Porque, assim, quando eu gosto, eu falo mesmo toda hora possível. É um perfume bem elegante, né? Bem marcante. Que eu acho que todo mundo deveria ter na coleção. Eu gosto de usar ele mais, assim, em momentos especiais, tá? Porque uma vez, quando ele chegou aqui, fui usar no dia a dia. Como eu falei em outro vídeo, eu quase morri sufocada. Então, amores, Esses foram os perfuminhos, né? Que me traz boas recordações. Ainda estou um pouquinho gripada. Por isso que estou, assim, meia fanha. Mas, assim, gente, eu gosto de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Compartilhar minhas experiências. E ver as experiências de vocês também. Então, deixa, gente, aqui nos comentários. Se vocês já usaram algum perfuminho desses. Quais os perfumes, né? Que também faz vocês lembrarem de recordações boas. Que eu vou amar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.